Meu Deus do céu, não traciona nem em poder, hein? Tô na frente de Audi TT RS, RS4, Porsche 718, recordista mundial nos 201 metros, recordista mundial nos 100 km por hora, um hub DSi de 260 cavalos de roda, que dá bem em Porsche Audi RS4 e muito carro forte, irmão. Você vai ver tudo isso hoje, então já se inscreve no canal, deixa o like, não esquece que todo dia tem vídeo novo e o primeiro link na descrição tá sendo sorteado esse jefe que eu tô prestando pra você, tamo junto e segura-se, exato. E aí Tchau 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 Qual a vantagem e desvantagem que você vê, por exemplo, que o up aí é single, certo? Certo E aí você passou pra biturbo Biturbo Qual a vantagem e desvantagem disso? Cara, ele vai tentar unir a baixa de um single pequeno e uma alta de um single grande, né? A gente une a baixa, as duas fases, né? As duas fases Porque se você colocar uma turbina grande pra encher pressão e vir potência, você vai ter muito lag na baixa E aí se você colocar uma turbina pequena pra vir baixa, você não vai ter potência em alta Ele vai amarrar o carro Até puxar demora Principalmente pra ser 1.0, né? Isso aí, ele vai encher rápido, mas ele vai morrer rápido também o turbo E fora que todo mundo vai ficar te chamando de borracha, né? A gente tava conversando ali Você vê, um, e aí vai e descobre que essa porra não é de Deus É, esse aqui tá um pouco acima Tá legal o projeto, é um projeto bacana E veio o resultado E foi assim, é uma surpresa o que veio esse projeto, né? A gente tá peinando nele já faz um tempo, agora essa daqui é a geração 2 do Volapiv Turbo, né? A gente... Então você não parou, você tá sempre dando uma melhoradinha Não, toda hora tem projeto de novo É, sim, eu que faço os projetos, né? Eu que monto, desmonto Você mesmo? Eu que faço Conhece pouco de mecânica, então, né? Pra montar um projeto desse Adaptação, é, foi eu que fiz adaptação toda desse kit Bom, o kit novo também é o que é da Pito Tem eu que caço as turbinas, tem ideia, procurou Que turbina que você tá usando nele? Aqui eu tô usando uma turbina especial As duas são especiais, agora são feitas sob medida Caralho É São turbina brava Inclusive você falou que tá andando, parecendo os APZ de arrancada É, ele tá vindo um pouquinho de pressão Vem um pouquinho mais de 2,5 Às vezes 3 bar 3, nossa O Jetta no pico, acho que dá 1,6 É, essa versão de biturbo, do biturbo, né? Segunda geração, eu baixei um pouco a pressão O antigo chegava a bater 3,5 de pressão, 3,3 Mas o risco de quebra era maior? Não, mas não fluía Não fluía o carro, ele acabava amarrando um pouco de alta Aí por isso que a gente baixou a pressão e mudou até mesmo o compound, né? O sistema das turbinas Aí com menos pressão a gente tá tendo resultado parecido ou até melhor Sensacional Show E qual calça já deu bem pra CK? A gente, não vamos falar de pessoas Até por privacidade, mas Já foi GTI Stage 2, né? Stage 2 Stage 3 não deu? Stage 3 não, não dá Stage 2 deu Ai que fase Stage 2 Jetta Stage 2 já deu? Jetta Esses dias a gente fez um comparativo com o Jetta Parece que é estágio 3 É Já brinquei com DS, com Mini No comparativo com o stage 3 deu o que? Ah, deu up Deu up? Deu up Meu Deus do céu, velho É, dizem que é stage 3 O outro fala que é stage 2 Então a gente ficou nessa dúvida, né? Mas assim, o carro do... Se for um stage 2, é um stage 2 acima da média É que é muito confuso, não tem um parâmetro, uma regra, né? É, às vezes o dono não quer falar o que é realmente, entendeu? E é igual o de Civic Si, né? Civic Si 6, você espirrou em stage 1 Trocou o LED em stage 2 Porque nada... Se qualquer peça... Cada peça é um estágio Isso não faz sentido É, às vezes o próprio dono não quer falar a preparação que tem, né? Muitos Gente, às vezes tem mais e fala que tem menos Pra não... Eu tenho um amigo que eu não vou falar a potência do carro dele Porque no grupo ele não fala pra ninguém Então o Golfo GT é todo preto 100% Ele não fala pra ninguém o que tem no carro Ninguém Aí você vai puxar com ele Ele dá mal em muito carro Muito carro Pode jogar carro stage 3 Alguns stage 4 Você pegar os DS Tem DS e stage 4 no Brasil já, né? Não tem, tem alguns E não aguenta com o cara Só que eu não falo o que tem no carro É, tem gente que prefere... Cara, você tá com escape Carro silencioso Tem escape preparado Ele é full inox Feito pela THS E... Perfeito O carro, você vê que o barulho do carro é... É isso que eu ia falar Porque você já comentado que tinha abafador Não sei o que, mas... Esse carro tem roubo Ah, e baixa, né? Ele tem 3 abafadores Esse escape Ele não... Segura muito, não? Não É... Tem feito, assim... O performance do carro A gente tem muito performance, né? Ele tá compatível com os escapes direto Ele não amarra em nada Eu tenho silêncio de cabine E você é 100% slipper, né? 100% slipper Roda original Roda pequena 15, né? Roda 15, é E... Muito louco, velho O carro original, né? Roda, altura Tem suspensão preparada Melhorar a estabilidade Do carro Filtro Tá com filtro só de tela Tem um chapéuzinho Um chapéu de bruxa lá Que é só pra evitar Partículas maiores Entrando na turbina E... Freio Tem o freio Uma pastilha melhor qualidade Basicamente o disco Ainda tá original Já tanta potência, assim Que você ainda não tem certeza, né? Do quanto tá de roda Deve estar um... Se for 250, 260 de roda É isso? Nessa faixa A gente não mediu o carro ainda depois Com essa preparação A gente tá fazendo um acerto ainda Hoje mesmo a gente vai injetar um mapa novo no carro Pra... Melhorar alguns pontos Mas a estimativa é 260 de roda E por volta disso Nessa faixa Cara do céu Que absurdo Um 36 Não é muita potência pra pouco freio, cara? Não fica perigoso? Depende pra qual que vai ser a utilidade, né? Acelerar e frear Não tem problema O problema é tipo Você... Ah, vou fazer várias puxadas consecutivas Esquece Aí vai fadigar Vai fadigar Né Bom no track day Não tem freio pra ir pra track day É um carro que... É 2, 3 Freado Ele já vai fadigar Então tem que ter consciência Do que você tem na mão E como você vai usar Você pretende mexer no freio Ou assim tá bom? Pretendo colocar uns discos melhores E pastilha é só manter Porque... Qual o up de freio que eles fazem pro up TSI? Que o que? Do Civic TSI a galera coloca da CR-V Não tem do up Porque a... Não tem de polo, de GTI? A ponta de eixo do up Já tem a pinça integrada Já o suporte Então você não tem como mudar Então teria que adaptar Teria que adaptar Comprar uma ponta de eixo E aí adaptar todo um conjunto Cortar a ponta de eixo Soldar Aí é uma adaptação extrema É mais perigoso do que manter o freio final Aí você vai dar uma freada A solda que você fez Num ferro fundido Fadigou E você perdeu a pinça Aí rompe tudo O sistema de freio do carro Rompe o caninho de óleo Você já... Você cai O que era pra ser seguro Ficou totalmente inseguro Então... Não faria sentido Tem que haver alguma outra peça Compatível com o up Em adaptação Que... Que mantesse a segurança, né? De... Do produto Do carro Você tá com esse projeto Há quanto tempo, cara? Esse projeto Do Biturbo Eu tô acho que em uns seis meses Já Com ele Não, eu digo Desde o início Antes Quando você pegou ele original Esse carro Esse carro que eu comprei No ano passado Dezembro Em um ano Você montou um projeto Descidível Caralho Peguei o carro zero Já comecei com o estágio 3 Cara, eu sempre faço Em todos os vídeos O outfit do carro Do seu eu não vou fazer É melhor não Você já gastou nesse carro aqui Principalmente por ter lá Suas particularidades, né? É... O meu gasto Foi pouco Porque a minha mão de obra O mais caro Eu tinha mão de obra De preparar tudo Eu otimizei bastante É tempo Mas assim Mas é meu Não tive gasto Financeiro forte Bem elevado Porque acabei fazendo Mão de obra, né? Mão de obra Ficou praticamente Se bem que tempo É dinheiro, né? Mas a gente consegue otimizar Um pouco De vez que pagava Para um terceiro fazer Eu acabo fazendo a parte toda Que der para mim fazer Eu faço De fazer a personalização Eu que faço Eu corto os canos Eu que ajusto Eu só não soldo Eu mando soldar Mas a parte de cortar Fazer a sessão Isso tudo eu que faço Tem uns amigos Que tem usinagem A gente vai lá Faz tudo junto E manda soldar E fica Perfeito E o resto E é isso que eu faço Hoje né Eu mexo com o carro Hoje eu com o Tower Eu preparo os carros Eu faço a parte mecânica Dos carros Forjados Da maioria Que tem forjado No time É eu que faço Eu sabia É Tem um canalzinho No Youtube Também No Instagram Vai já fala aí Para a galera seguir 1.0 TSI Racing 1.0 TSI Underline Racing Rapaziada Olha a descrição O Gabriel coloca na descrição Você já serve lá Porque um up desse Pense bengador De muito carro É leve Com muita potência Não pensa a potência Nesse carro Que absurdo E é bastante discórdia Cara Só por curiosidade Dá uma acelerada Que eu quero ver Como é que é esse carro Deixa eu me preparar aqui Eu tô ansioso É uma segunda É mais uma terceira Não sei quem manda Já manja o seu carro Vai Caralho Meu Deus do céu Não traciona nem fodendo Não traciona Você saiu A frente Puxando para os lados É Quanto pé é esse carro? Mil e Mil quilos Basicamente Meu Deus do céu Mil quilos Eu esperava muita coisa Mas não tanto Juro por Deus Dá uma patada no peito A gente começou a acelerar Na subida ainda Exato Pra quem já Tá acostumado Você faz uma Sua cabeça Automaticamente Faz uma conta Tem três pessoas Tá com o pneu Mais ou menos Tá na subida Carro montado Carro ponto zero Então porra Não vai ser tanto Na hora que você puxa Você vai fazer aquela travada Você puxa o ar A gente sabe que O up Quando a gente Alívio básico Tira banco Traseiro O step já muda o carro O carro fica muito mais rápido É Pra um ponto zero Qualquer quilo Sim É Quem não tem potência Tira peso Isso é a conta A gente colocou mais peso No carro A gente tá em três Aqui Carro montado Com step Com tudo O tempo que você fez Num 100 a 200 Você tava com o carro Todo desmontado Tava com a livre Sem os bancos E sem o step E aí você fez quanto? Fiz nove trens O que o O Luber Falou que É próximo De uma Porsche Então No ranking Tem o ranking Do drag Você já observou? Já Então O nove três Desse carro Eu tô À frente Na frente De up De Golf GTI Estágio 3 Com IS38 Acho que o estágio 3 Básico Não Estágio 3 Muito bom É Plus Estágio 3 Comum Com IS38 Que é uma turbinona Que é top Nessa performance De Golf Tô Tô na frente Para isso Você tem como mandar A passagem? Tem Claro Você tem Salva no drag? Tenho Para o editor colocar Para a galera ver Eu tenho duas passagens De nove Três Uma de nove Três De nove Três E tem uma de Dez Vinte Dois Também Para o montado E aí Galera Mais um 100 A duzent Aí Aí Galera Mais um 100 Nup E turbo Vamos ver Como que está Caralho Aê Porra Aqui é a Bibi turbo Torque One Beleza Puta Que pariu Velho Desculpa Os palavrões Mas a emoção Aqui é Foda Isso aí Galera Bibi turbo 9 Três Carro Alívio Básico Tá Assim Aí Galera Mais uma Puxada Bibi turbo Torque One Vamos ver Se entra Nos oito Agora Vamos ver É Depois dessa vez 9 38 Na trave É isso aí Valeu Mais uma Do apibidor Pro Torque One Valeu